Mais uma vez se mostra a fragilidade governamental já tomou um literal cacete no momento que tentou pautar esse regime de urgência para se apressar num afogadilho tendo em vista a derrocada do projeto da Previdência. Solidariedade se posiciona não porque quer discutir. Solidariedade se posiciona não porque quer avançar e ter a garantia que não haverá supressão de qualquer direito dos trabalhadores como vem afirmando o nobre relator do projeto. Mas aonde é que vai se amadurecer? Exatamente no debate tentou se votar ouvi e aí se traz novamente. Hoje vamos ver vamos ver até que horas vamos ver quantas vezes vai ter que se posicionar e colocar essa votação para ter a pressão em cima dos partidos da base para deixarem de exercer o seu legítimo direito do debate. Então, solidariedade com os seus partidos, como encareça as demais bancadas. Digam não a esse requerimento de urgência. Vamos amadurecer esse debate. E um último recado só. Na maldita reforma da Previdência, se estão achando que se aplacou o desespero das atividades de risco dos policiais federais, rodoviários federais, dos policiais civis e por consequência depois dos policiais militares. Está encerrada a votação. Sim. 287. Não. 144. Que resistência. Requerimento da urgência foi aprovada. Nada mais havendo a tratar, vou encerrar os trabalhos antes de convocar a sessão deliberativa extraordinária para amanhã, quinta-feira, 20 de abril, às 9 horas, com a seguinte ordem do dia. Projeto... Calma, espera aí. Senhor presidente. Vou botar o acordo da CPI, pode ser? O acordo da CPI... O acordo da prorrogação apenas para a preparação do relatório. Exatamente, presidente. Pode ser? É um acordo... Então, se não há acordo... Há acordo, presidente. Senhor presidente, há acordo. Há acordo. Há acordo ou não? A Érica está dizendo que tem... Há um acordo. Há um acordo. Há um acordo. Não haverá nenhuma convocação. Não haverá nenhuma oitiva. É apenas para que o relator possa fazer o relatório... Então, eu anuncio que vou prorrogar pelos 20 dias a de referendo. Não deu três dias, presidente. Valeu. Às 9 horas, com a seguinte ordem do dia. Senhor presidente. Nada mais havendo a tratar, vou iniciar os trabalhos antes convocando a sessão deliberativa extraordinária para amanhã, quinta-feira, 20 de abril, às 9 horas, com a seguinte ordem do dia. Projetos de decreto legislativo 389424 e 55316. Haverá matéria sobre a mesa para a deliberação. Lembro que haverá sessão não deliberativa.